Fala galera, fala raça, mil inscritos, que alegria, obrigado cada um que tá aí, obrigado cada um que acompanha, faz acontecer e é só o começo, não é fácil, mas a gente vai produzindo, vai criando conteúdo, vai se divertindo, o importante é isso também, e tô muito feliz com essa conquista, tô muito feliz em compartilhar isso com vocês, muito obrigado, de coração mesmo, tô aqui editando esse vídeo que vai sair agora, então fiquem ligados, espero que vocês curtam, eu tô um pouco triste porque o áudio não ficou aquelas coisas, infelizmente não sei se é o meu microfone que tá com algum problema e tal, e as imagens também, eu sou muito autocrítico, mas tô tentando me corrigir, mas também tô tentando melhorar a qualidade pra geral, obrigado, e espero que curtam aí o vídeo, obrigado mil inscritos, esse é o Embarca, eu sou Henrique Fernandes, fiquem bem, espero ver vocês em mais e mais conteúdos, mais vídeos, me sigam no Instagram, me sigam nas outras redes sociais pra ficar sempre ligeiro, e é isso galera, fiquem bem, fiquem com o vídeo aí. E vamos, chegamos tarde aqui, porque a gente teve que buscar o peixe lá na Barra da Lagoa, então vamos fazer a trilha ali rapidinho, chegamos na praia, a gente mostra pra vocês o que a gente que é o trajeto, e é isso, vamos pegar as coisas aí, cheio de coisa pra levar, já temos, eu trouxe uma Armitex aqui ó, agora são o que, dez e meia? Dez e sete. Dez e sete, vamos chegar lá na praia, o que? Dez e quarenta, nós vamos curtir o dia lá, é isso, valeu, rapaziada, chegamos aqui em Nafragados, é no extremo sul da ilha, então a gente deixou o carro no estacionamento ali embaixo, acho que vai estar bem claro, deixamos o carro ali e estamos subindo a trilha, eu, Yane, GK e a Nula, hoje ela vai se aventurar, ela já fez algumas comigo, mas hoje é a primeira vez que ela está aparecendo por aí. Música Subidinha extensa, ensadiar, mas vamos que vamos, chega aqui. Música 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 Fala rapaziada, chegamos aqui em Nafragados agora, a praia é linda, tem uma galera, hoje é domingo né, tá rolando altas ondas lá, com certeza eu acho que eu não vou lá, porque o mundo está bem pesado, mas aqui também tem uma varinha, e a Nula está aí ó, cansada. Vamos lá. Então vamos partir ali, agentar as coisas, fazer um ranguinho, curtir o astral, que é importante também. Vamos nessa, vamos nessa rapaz! Vamos nessa rapaz! Música 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 Não, pra entrar é fácil, pra sair que é difícil. Pegou e voltou o suave, tá ligado? É, então. Não, daí o cara não... Olha lá, meu Deus. Pô, teve uma que veio e foi mais alto que o farol lá. Não, essa não. Essa foi outra esquerda. Fala, Racer. Chegamos aqui, montamos um QGzinho. É um curtir o dia, tá vendo uma alta aqui, vem, vai ser um peixe. A Nula já se amarrou aqui, se amarrou na trilha. É isso, vamos fazer umas fotos, uns vídeos. Vai render. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E olha o visual, olha o astral que tá esse aqui. Vou mostrar. Esse lugar aqui é lindo demais. Quando vocês tiverem a oportunidade conheçam. Finalizando o dia aqui, rapaziada. Vou pegar a trilha de novo de volta. Foi um diazão na real. Aterrizada, peixinho. A galera surtou aí, eu fiz as imagens. A Nola se divertiu. É só isso que a gente precisa pra viver bem. Pô, mais um dia concluído com sucesso. Valeu todo mundo que acompanha aí. E essa é a praia de Naufragados. Esse é o Embarca. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.